Boa tarde, tudo bem com vocês? Se cuidando aí com o coronavírus, se protegendo, sempre lavando as mãos, usando álcool em gel, usando máscara, que legal! A nossa brincadeira hoje, aqui ó, são torres de copos, tá? O que vamos usar? Copos, copos de plástico, copos descartáveis, o que vocês tiverem em casa, tá? O legal é ter mais pessoas para estar brincando com vocês, né? Quanto mais, melhor, ok? Mais crianças, os pais, quem estiver com vocês. Por quê? Nós precisamos de alguém que conte de 1 a 10, enquanto a dupla brinca. E como que brinca? Como a outra criança vai contar de 1 a 10, ganha quem fizer a torre maior, tá? Nos 10 segundos, ok? Vai ganhar quem fizer a torre maior, nos 10 segundos maior e sem cair. Caiu? Começa de novo. Você tem 10 segundos na contagem para montar de novo. Viu como é legal? Simples e fácil? Espero que vocês gostem, brinquem, tá? O legal é brincar, tire foto, faça um videozinho, manda para a professora, ok? Que vocês tenham uma ótima tarde. Obrigada, beijos! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Um dia, tchau! Tchau, tchau! Tchau.